Agora nós vamos fazer o urso. Com um pedaço de pasta marrom, a gente vai abrir, não muito fino, grossinho. Vamos cortar aqui, ó, um cortador redondo, o tamanho que a gente quer que seja o rosto do nosso ursinho. E aqui eu vou tirar essa forma redonda dele, eu vou fazer assim, ó. Com o cortador que eu usei pra cortar a carinha do urso, eu vou cortar um outro círculo. Eu vou medir aqui, ó, e vou cortar. Vou virar um pouquinho pra baixo. Agora com um pedaço de pasta bege, eu vou fazer a parte dos olhos. Vou abrir a pasta, eu vou usar um editor de coração. Vou tirar aqui, cuidado com as rebarbas. Fiz aqui o coraçãozinho. Eu vou aqui, ó, alongar um pouquinho mais ele. Eu vou tirar a pontinha do coração. Com a esteca ou com qualquer outra ferramenta, a gente vai marcar aqui o meio. Agora eu vou colar bem no meio. Agora eu vou marcar aqui o centro, passar um pouquinho de cola. Com um pedacinho de pasta preta, vou fazer uma bolinha. Vou dar uma achatada aqui na ponta, afinando e achatando também aqui, ó. Fechando ele meio quadradinho em cima, ponto de embaixo e achatado. Com uma esteca, eu vou fazer um cortezinho aqui, ó. No meio do narizinho aqui. Agora com dois pedacinhos de pasta preta, nós vamos fazer a sobrancelha dele. Um pequeno rolinho, um pouquinho de cola. Agora eu vou pegar duas bolinhas de pasta preta, pra fazer as orelhas do nosso urso. É importante que a gente faça duas bolinhas do mesmo tamanho. Achato um pouquinho elas. Venho aqui com a pontinha de um pincel, um palito. Dou uma apertadinha. Com um pedaço de pasta branca, agora a gente vai fazer o olho dele. Agora com dois pedacinhos bem miudinhos de pasta, vamos fazer aqui a partezinha preta do olho dele. E aí E aí E aí E aí